Bom dia redes sociais, sites e agências de notícias da região do Araguaia. Mato Grosso é o segundo estado com gás de cozinha mais caro do país. Sinop chega a 120 reais. Mato Grosso tem o segundo maior preço do botijão de até 13 quilos de gás liquefeito de petróleo mais caro do país. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural Biocombustível ANP, entre os dias 31 e 6 deste mês, os preços médios está cotado a 97,50 e o mínimo de 95 e a máxima de 105. ANP não divulgou os preços por município, mas Sinop em algumas revendedoras chega a 120 reais. O estado que tem preço médio mais caro é o Amapá, 98,56 e o mínimo é 94, a máxima de 102. Já o mais barato é no Rio de Janeiro, que custa em média de 69,83 e o mínimo é 60 e a máxima de 79,90. Os preços apontados ainda não estão alinhados com o último reajuste da Petrobras de 1,1% no GLP e de 0,14 a mais por quilo. Assim, o botijão de 13 quilos passou de 35,98 para 37,79 nas refinarias. Este é o segundo reajuste em 2021. Desde janeiro de 2020, o gás só teve queda em maio, em comparação com abril para o consumidor final. Nos outros 12 meses, comprar um botijão ficou mais caro em relação ao mês anterior, de acordo com o IBGE. Pois bem, gente, está feio uma coisa no Brasil, nos estados, principalmente no Mato Grosso. Pois bem, gente, não é só o gás de cozinha que tem subido nos últimos meses. Não é só o gás de cozinha, é tudo. Questão de alimentação, as cestas básicas dispararam os preços. A carne, 40 reais o quilo da carne, o feijão, o óleo vegetal, o óleo de soja comum, açúcar, café, tudo subiu. Tudo subiu. Então, o custo de vida hoje para uma pessoa que está desempregada, que não tem o seu salário, está bastante complicado. Então, acredito que está faltando aí uma política voltada para a economia, para essas pessoas. Está faltando criar uma forma de gerar mais condições de vida para essas pessoas que perderam o emprego, que não tem salário, que não tem remuneração nenhuma, não são remunerados. A não ser do auxílio que o governo está dando, ainda bem que tem esse auxílio ainda. Mas agora a gente vê falar em 250 reais, está em discussão ainda. Agora, e até lá, o que o pessoal vai fazer? Quer dizer, já está atrasado também essa questão do auxílio emergencial para as pessoas. Já está atrasado. Será que vão liberar por etapa ainda ou vão liberar todos de uma vez para as pessoas? Porque já está atrasado aí para todo mundo. Porque o que se vê falar nos grupos de WhatsApp, nas ruas, é que está atrasado. Não saiu ainda porque está discutindo valores. Eu acredito que tem gente aí que está passando aperto, passando apertado. Então, gente, é isso aí. A questão do gás de cozinha principalmente, mas também se baixar o preço do gás, as pessoas vão ter o que para poder cozinhar com o gás? Não vai ter muita opção. Então, acredito que está precisando de uma medida urgente aí, uma medida rápida para pensar nessas pessoas que não têm um emprego, que não é salariado, não é aposentado, não tem uma aposentadoria, não tem uma outra renda, que está vivendo com apenas o auxílio emergencial do governo. E são milhares de pessoas que estão desempregadas e estão sobrevivendo apenas com esse auxílio. Em Mato Grosso, as coisas dispararam. O gás de cozinha, R$ 120, R$ 115, R$ 120 ou até mais. Mas a gente, às vezes, não reclama muito porque também a gente não tem estrada para Mato Grosso. O BR-158 aí, que transporta maior parte da economia de Mato Grosso, está a calamidade que todo mundo sabe, que já virou notícia até internacional. E a gente só fica, às vezes, a gente fica pensando, né? O que está acontecendo? O que a gente fez de errado para a gente estar nessa decadência? A gente não reclama do presidente, a gente reclama dos governantes. Por quê? Uma dourinha só, todo mundo sabe que não faz verão. Mas, se ele quiser meter a caneta, ele mexe a caneta. Então, tem que meter a caneta sem dó, dó, tem doer, né? Para ver se a gente consegue andar, pelo menos engatinhar. Essa questão das pessoas que estão passando aperto no Brasil, aí é por isso que vem aquela coisa, muitas falácias nas redes sociais, onde as pessoas falam assim, ah, saudade do governo que passou. A gente não pode viver de saudade, todo mundo sabe disso. A gente tem que pensar num futuro melhor e a gente tem que lutar contra essa pandemia da Covid-19. E a gente nem sabe por quê, porque já era para ter tomado já outras medidas. Eu quero até aproveitar a minha fala aqui, porque eu ouvi uma fala aí do presidente Bolsonaro dizendo que ele ia liberar o auxílio emergencial e o governo que trancasse o Estado, ele ia ressarcir o auxílio emergencial para o povo. Porque se fecha o Estado, impede o pessoal de ir e vir e de trabalhar. Tipo, tem vários Estados aí que estão decretando lockdown. Então, fica bastante complicado ainda mais, porque... E se a doença se espalhar mais ainda, né? Como que fica a mente de um governador do Estado, vamos dizer, em Mato Grosso? Mato Grosso está afetado da Covid-19. Os pessoal estão mantendo o isolamento e algumas pessoas estão fazendo aglomeração. Isso não é só em Mato Grosso, mas é em todos os estados. Então, eu acho que deveria ter mais uma fiscalização para isso. Não sei se era do pessoal da saúde ou da própria promotoria de justiça, né? Do Ministério Público, para poder estar corrigindo essas coisas que acontecem nos estados. Não só Mato Grosso, deixo bem claro. Porque às vezes o pessoal só fala de Mato Grosso. Não, eu moro em Mato Grosso, eu amo Mato Grosso e amo o Brasil inteiro. Agora, a questão disso aí não é falar, é os cuidados que a gente tem que ter, né? Para a doença não se espalhar, porque a gente viu aí o que aconteceu. Foi... a política foi liberada, né? Alguma cidade de Mato Grosso aí foi feito... teve o Réveillon, né? E a cidade se anunciou, querência mesmo. Em querência tem bastante gente, né? Com a Covid-19, né? Todos os lugares de todos os estados, né? Dos estados do Brasil e Mato Grosso, né? Tem gente, as cidades do estado, com a Covid-19. Então, isso aí é uma coisa que a gente só vai parar isso aí quando a gente pegar, tomar consciência da real situação das coisas. Enquanto não se tem a cura, enquanto não se tem uma vacina eficaz para essa doença, a gente tem que manter o isolamento, trabalhar, fazer o necessário, porque a gente não pode fazer tudo, né? A gente não pode fazer tudo, a gente não pode sair, andar à vontade, né? Ou trabalhar com segurança. A gente tem que trabalhar, sim, mas com medo. Então, como que vai ficar esse estado? Se chegar da doença e se espalhar, não vai poder fechar o estado? Decretar um lockdown para poder banir a doença? Tipo, a BR-158, ela corta Porto Alegre do Norte, com fresa, Ribeirão Cascalheira, Nova Chavantina e demais cidades, Vila Rica e assim vai. Agora, se é uma BR que corta essas cidades todinhas, a doença tem mais facilidade de se espalhar, né? Se espalhar nas cidades, nos municípios. Então, se o município estiver em situação de risco, claro que tem que ser fechado. Decretar um lockdown, um toque de recolher, até para a doença não prosseguir. Eu acredito que tem que ser por aí. Agora, voltando atrás, falando sobre a questão dos preços das coisas, do custo de vida das pessoas carentes, das pessoas que não é assalariado, eu acho que está faltando aí alguma coisa aí. Está faltando alguma coisa aí. Antigamente a gente tinha aí os ciscais de aflição de preço, né? Eu não sou contra o presidente, como eu falo sempre aqui, a gente apoia, a gente está apoiando. Aqui são apenas ideias que a gente passa com um certo conhecimento, alguma coisa assim, tipo assim, parecido. Mas eu acredito que deveria ter aí um certo limite nos preços das coisas. Porque se a pessoa já está vivendo do auxílio emergencial, que não é muito, todo mundo sabe, que não é muito, não dá para nada, né? Ainda mais para aquelas pessoas que não têm uma outra renda, que perderam seus empregos. Eu acredito que deveria ter um certo limite nos preços das coisas. Facilitar para o comerciante, para que seja facilitado pelos consumidores. Porque se a pessoa usa uma coisa diária, ela sabe quanto que custa. Às vezes ela guarda o dinheiro para poder comprar aquilo na semana que vem, ou no mês que vem, ou no dia anterior, quando chega no outro dia, já é outro preço, já não dá mais para poder comprar. Então está faltando aí alguma coisa aí, né? E sobre o gasto de cozinha, está caro mesmo, está puxado. Você está vendo? Está puxado em Mato Grosso. Tem que ter alguma coisa aí para barrar esses preços abusíveis no gás, no combustível, e assim por diante. Até o sal, entendeu? Até o sal subiu, todo mundo sabe. Agora, se a gente ficar aí também de braço cruzado, deixar as coisas sem limite, o Brasil vai perder o controle, né? E as pessoas vão aproveitar da Covid-19, né? Para subir os preços de tudo, né? Usando aquele mesmo, aquela mesma fala, dizer Ah, está tudo difícil, está complicado de se comprar. O transporte, porque não tem estrada, a estrada está só a lama, os atoleiros, está difícil o transporte, tem que tirar em cima da mercadoria. É, as conversas são essas, né? E aí depende de quem? De uma intervenção do governo, né? Para que isso não aconteça, não justifica, né? Estrada com preços abusivos das coisas. Se não tem estrada para mandar nada, para poder transportar, que manda o avião do Exército, né? Igual antigamente, quando se... Em Mato Grosso mesmo, cansei de ver, quando se dava esse mesmo problema na BR-158, o avião do Exército já veio, já girou por cima dos interiores, levando o mantimento, todo mundo ilhado, né? Que façam isso, mas acho que o preço das coisas que tem que manter estável, porque as pessoas também têm que sobreviver, gente. As pessoas... O pobre já não está tendo vez no Brasil. Os pobres não têm vez no Brasil. E aí, desse jeito, aí fica totalmente complicado, difícil de sobreviver. Aí vai acontecer, vai dar mais, entendeu? Desempregado, mais gente passando fome, como já está, mais gente passando fome, mais gente pedindo nos faróis, né? Vai acontecer mais roubo, vai acontecer mais coisas ainda, devido ao desemprego. Já estava acontecendo e vai aumentar por esse lado. É a minha opinião. Acredito que deveria ter aí uma política econômica, claro. Eu acho que o governo, o governo federal tem que intervir nisso aí, né? Mesmo que não se pode deixar livre o mercado. Eu acredito que não, nunca foi assim. Deixar livre o mercado o quê? Eu tenho alguma coisa, eu vou ter que vender o preço que eu quero? Quem quiser comprar, compra. Não, não pode ser assim. Tem que ser o preço limitado para todo mundo, né? Para os pobres terem a opção de comprar. Porque senão a gente vai chegar a lugar algum e a gente vai ficar sempre reclamando das coisas, morrendo, né? Morrendo, preocupado com a doença, com a Covid-19, morrendo com Covid-19 e muitos morrendo de fome. A gente não quer que o Brasil se torne, né? Igual uma, tipo uma Venezuela. Claro que não. E nem como na África, onde as pessoas se dividem um pão ali do lixo, alguma coisa assim. Então eu acredito que tem que haver um bom consenso aí, acho que de baixar o preço das coisas, né? Porque Mato Grosso já está complicado as pessoas sobreviverem, gente. Bastante complicado mesmo. E está faltando alguma coisa aí. Não é só no gás de cozinha, mas de modo geral, gente. A coisa está feia, né? Para Mato Grosso principalmente, porque não tem estrada. E as pessoas vão trazer os caminhões. Aí eles já estão falando, olha, é devido à estrada, é por isso que está subindo, porque ninguém vai... Tem que descontar tudo na estrada. Está certo, né? Por um lado. Mas por que não facilitam do outro lado? Então essa é a minha fala, gente. A respeito do gás de cozinha aí, eu tinha visto o presidente Bolsonaro aí falando, olha, se alguém abusar do preço do gás aí, é só falar, botar a fala nas redes sociais, na TV, no rádio, né? E eu estou falando aqui em nome de todas as pessoas, de vários estados, não só de Mato Grosso, sempre uso isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, você fala muito só de Mato Grosso. Às vezes você fala uma coisa boa de Mato Grosso. Não, eu estou falando de todos os estados. Estou falando aqui não só por mim, nem só pelo meu vizinho, mas estou falando aqui para todo mundo que está se sentindo lesado aí com o preço do gás de cozinha e com o preço das coisas. Arroz, feijão, óleo vegetal, é o básico que um pobre precisa aí para sobreviver. Está caríssimo e as pessoas não estão conseguindo mais sobreviver com isso, né? Está vivendo abaixo do básico, né? E eu acho que é até uma vergonha para o Brasil, porque o Brasil é um país rico, onde se tem várias coisas que pode estar dando suporte para as pessoas carentes, mas, infelizmente, as leis não dão o direito para os pobres. Então é isso aí, gente. Um grande abraço a vocês. Deus abençoe e vamos na fé, gente. Vamos lutar pelo Brasil, vamos lutar por um Brasil melhor. Não vamos criticar o presidente, vamos estar do lado do presidente, mas com a nossa opinião que algo tem que ser mudado. E a nossa opinião, nesse exato momento, a nossa fala é sobre os preços abusivos das coisas. O gás de cozinha, o combustível, e para as pessoas sobreviver, tipo arroz, feijão, o básico, né? Vamos dizer, o básico para as pessoas sobreviver com dignidade. Eu acho que é bem merecido aí para todos os brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, né? Porque antes era abaixo, era, tipo, a pessoa de baixa renda. Agora a gente está abaixo da baixa renda, né? Várias pessoas aí estão tendo dificuldade para sobreviver no Brasil. Nesse termo que eu disse, né? Que o básico encareceu, ficou tudo caro. Onde os pobres sobreviviam com o básico, hoje está sobrevivendo abaixo do básico. Arroz, feijão, e essas coisas vocês sabem, né? O Brasil vai ter mais gente obesos, né? Mais gente obesos porque está comendo mal todo mundo, porque não tem condições de comprar uma carne, uma verdura, porque está tudo caro. Então vai ter mais problema ainda na saúde, vai ter mais gastos na saúde, porque as pessoas realmente estão comendo mal no Brasil. Então é isso aí, gente. Grande abraço, Deus abençoe todos. E essa é a minha fala do dia. E a minha fala do dia. E a minha fala do dia.